E aí, seus campeão da batalha online, sou a ver... Meu nome é Guilherme13, bodafuck, vai começar aqui um react que muita gente me pediu aí, certo? E eu tô aqui, ó, observando, moleque doido. Então, Dudu e Leozinho em ganância, produção do Ecológico, certo? No Jordan Boys, volume 2, certo? Vamos que vamos pra cima, vamos ver como é que vai tá isso aí. E o movimento é esse. Deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, segue aí nas redes sociais aí que o movimento realmente acontece e vamos pra cima. Já vou deixar alto para a sincronia primordial. Salve, Jimmy. Salve, Robert. Ai, meu Deus, meu coração. Quando eu falo aí meu coração, é esse moleque que eu quero dizer, entendeu? Ai, meu coração. Vamos lá, vou deixar altinho aqui. Salve, Ecológicas. Esse moleque zica. Ai, meu Deus, 1, 2, 3 e... Ecológica. Ecológica. Ais tarde me liga quando escutar esse som. Toda vez que eu mando, ela diz que eu tenho dom. Dudu tá quebrando, hein? Ecológica. Ele tá, final. Te dá roupa cara, mas você nunca acha bom. Ai... 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 Oh... Tirando mais papéis do papel, foda-foda. Ah... Ai... 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 E a outra que satisfazendo e fazendo todo o seu prazer O nome dela no em si Ela me chama de chefe, eu chamo ela de B É o disco tipo Blu-ray Foi uma extração tipo Blueberry Ela quer sentar no meio da série Ela com pressa, não quer que espere Ela no drip, veste baguete Não sei ser branco, não sei ser beijo Faço comprar sempre que tô no tédio Ela quer esporte junto com remédio Sempre que ela quer saber pra quem pede Beats é slime, eu passei no teste Os Adlib estão, mano, muito bons, véi Ó Ai Tá tudo bem Puta que o pariu Juntou do do Leozinho Os caras sempre vai além Caralho, meu bando agora que chega rimando Ah, freestyle, ai, assai Tô zoando, família É só uma brincadeira, deixou o beat moscando A gente chega no freestyle Beat moscando, A, Z3, freestyle É só uma zoeirinha aí no final E saindo da zona de conforto também Criando novos movimentos aí, mano No react aí Enfim, mano Muito pesado Mó vibezona, hein, mano Ali na calma, ali, ó Nesse som Gostei muito desse refrão aí Do Dudu E gosto como ele tá, mano Se comportando assim na faixa Achei, mano Muito maduro Assim, aí ele é um moleque Muito novo, tio Tá ligado? Mas o moleque tá mandando muito bem Nas batalhas Não preciso nem dizer Leozinho também, mano Nas batalhas aí, pô Pra falar o que Ganhou até a batalha online aí, velho Bom, recentemente aí Recentemente o quê? Foi ontem, né, mano Pô, moleque muito foda Sou, mano Eterno fã do Leozinho, mano Moleque muito bom de coração aí Certo? Naquele pique lá Satisfação total Beatzão do Ecológico Que, mano Gostei muito desse kick, mano Esse kick tá muito Muito limpo assim, ó Tá ligado? E esse instrumento aqui, mano Eu acho que é ele Que é o pivô principal Pra dar esse clima do som Tá ligado? Tipo assim, mano Dá um clima de tipo Ó, se liga aqui Ouve aqui comigo, ó Tá ligado? Tipo assim, mano Eu não sei que ele é VTS Mas deve ser Algum bagulho, mano Eu não sei Fala, velho Não sei se é sintetizador ali Mas eu acho que esse instrumento aí Ele é o principal Pra dar esse clima assim Ó, manja, mano E aí, jovens Confirmei aqui com o Ecológico E esse aí É um pad de sintetizador Tava ali Minha intuição Estava na bala Certo? Então os produtores aí Esse é um pad de sintetizador Tamo junto Volta no vídeo, meu irmão E aí os moleque Chegou ali também Só falando ali Pô, mano No flow Dudu alterou no flow ali Uma hora ali Que eu achei muito foda Os adlibs, mano Do Leozinho Estão muito bons, mano Então ele começa E aí E aí E aí E aí Ele vai fazendo ali Ó, na maior calma E o bagulho não entra em conflito Com a voz principal, mano Por mais que a dicção Principalmente a do Leozinho Que seja um pouco mais arrastada Eu consigo entender Tudo o que ele falou Entendeu? Acho que o lance é esse, mano Principalmente Porque nem tem Lírica e vídeo, tá ligado? É só a capa mesmo Do Jordan Boys Volume 2 Tá entendendo? Então, mano É esse lance aí A mixagem Masterização, mano A galera às vezes pensa Que não faz diferença Mas, mano Faz demais, velho E é um dos pontos principais, mano Porque não adianta nada Você ter a sua arte, mano Você rimar da melhor forma Cantar da melhor forma Se na mixagem, mano Não é feita da maneira Tipo, se a mixagem Não é feita da maneira Correta, né, mano Da melhor maneira, no caso Não existe maneira correta Mas Da melhor maneira Pra ser entregue Ao público da melhor forma, mano Se a arte tá foda Tá uma mix Também tem que tá na bala ali, mano Entendeu, mano? Não vou generalizar Mas uma boa arte Com uma mix Que não é boa, mano A arte desvaloriza, tá ligado? E ao contrário Talvez, mano Pode ser que Tipo assim Um bagulho mais ou menos Uma mix foda Um tratamento foda Talvez a arte super valoriza Tá ligado, mano? Essa é a ideia Que eu quero passar pra vocês aqui E é isso, meu irmão Que trampo foda aí Ganância Produção do Ecológico Dudu e Leozinho Jordan Boys Vol. 2 Vai lá e escuta O EP completo Que saiu aí Recentemente Acho que tava saindo Uma música por dia Mais ou menos Eu tava ali de olho Certo? E fica esse salve aí Demorou? Leozinho Satisfação total, meu mano Você tá no meu coração Moleque doido Satisfação Dudu Moleque zica também Ecológico E não precisa nem falar nada Certo? Porque o bichão É a mais Demorou? Tamo junto daquele jeito Família Tô fazendo o possível aí Pra poder trazer os reacts Que vocês pedem por aqui E tentando fazer Da melhor forma aí Demorou? Tamo junto Deixa o like no vídeo Se inscreve no canal Pra você não perder Nenhum Na verdade Chama da faca Segue aí Nas redes sociais Que o real movimento Hip Hop acontece E vamos pra cima Em breve mais reacts Em breve mais análises Mais som Freestyler Daquele jeito É nóis É nóis É nóis É nóis